Fala pessoal, beleza? Quem fala aqui é o Gameplays e bom galera, vamos de novo pra aquela missão lá que vocês estão ligados Mas antes de começar aqui, de entrar na missão, eu peço que vocês deixem um like e caso você seja novo no canal Se inscreva e ativa o sininho, dá uma ligada no que aconteceu na missão anterior, cara Eu não tô enxergando, aí vai explodir Será que dá tempo? Não! Ah mano, na boca da botija Então você tá perdendo muita coisa, cara, então se liga só que a gente vai fazer essa missão aqui Vamos lá, espero que eu não fale Eu vou pular cutscene porque no vídeo anterior a gente viu essa cutscene aqui, então whatever, né, enfim Pra gente ganhar um tempo aqui é Speedrunners Eu vou tentar tomar total cuidado com o carro, né, coisa que é difícil Como eu digo galera, a física do carro do GTA, mano, é muito estranho Só eu acho isso, mano Olha lá, ó, nem virei tanto assim e ele bateu já no coisa, mano Que raiva, velho Nem virei tanto assim e o carro virou com tudo pro lado e bateu no bagulho ali Sacanagem, ia ser melhor se desse pra fazer de bicicleta Parece que a bicicleta, ela tem uma física melhor no jogo Bicicleta e moto, mano O carro aqui é uma física totalmente estranha Olha o que o cara fez Filha da mãe, parou bem na frente da missão Vou pular essa cutscene aqui também porque a gente já viu E vamos lá, né, cara Vocês estão gostando da série, galera? Eu tô curtindo pra caramba Deixa eu só mudar a câmera aqui Pra gente ver os balas morrendo Ah, mas aí, pelo amor de Deus, né Eu fiquei parado ali Levando chumbo Ué, é aqui do outro lado Olha que zoado, cara O bagulho eu spawno aqui atrás Toma Olha o outro, velho Vai, galera Atira Estão dormindo, velho Ah, o cara acho que morreu ali Olha que câmera desgrementa, cara Ó, o carro já tá explodindo Já ferrou já a missão Não tem... Olha que filha da mamãe, cara Ah, não, não Já... Reseta já Reseta Olha esse Renegê, mano Desse jogo, cara Por isso que eu fico bravo Mano, vocês falam Ah, é fácil, fácil 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 com um Renegê merda do GTA, né Um Renegê bosta Pra quem não sabe, Renegê É quando acontece alguma coisa aleatória, tá ligado Tipo, como, por exemplo, aquela hora que os cara Ficou arrancando o life do meu carro Os cara não atirava Chegou um táxi do nada e bateu no meu carro Isso é Renegê merda, mano Mal programado, velho E eu vou colocar, sim, culpa na programação do jogo Não venha aí me xingar nos comentários Falar que sou noob Porque eu sei Mas aquilo ali não foi culpa minha, cara Foi a programação do jogo, cara Que raiva Então parece que não vai ser tão speedrun assim, né Vou tentar, ó Olha só Vou dar só um toquinho pro lado Vocês vão ver como o carro vai virar Primeiro eu vou dar um freio, né Bom, eu vou tentar ao máximo não bater em nada Porque se você bate aqui, você perde life, né Já chegar com o carro esbagaçado na missão É problema Vamos, meu filho Sai da frente, maluco Caramba, o cara tá atrapalhando minha vida aqui, cara Pronto Aí eu vou pular cutscene Claro, né Vou ver se não tem ninguém aqui atrás me batendo Vou ficar de frente até Quero ver o pessoal não matar Vai, mano, atira Boa, nice, nice Não perdemos nenhum HP Isso que é bom Tomar cuidado aqui Sai daí, carro desgramento Isso, garoto Agora tomando total cuidado Parecendo a tia Helena dirigindo o carro A tia Anastácia dirigindo o carro aqui Olha que filha da mãe Olha que NG desgramento, cara O cara fica saindo no beco Tá, eu vou vir por aqui mesmo Aproveitar Chegar aqui, mano Tomar cuidado Vou só atropelar Olha o cara, de boa, mano Andando de boa Tá Agora é o seguinte Eu vou até marcar no mapa Pra vocês não falar Tá se perdendo tudo Eu vou marcar aqui, galera Porque realmente Eu sei que não é X Eu tava apertando bolinha Mas não tava marcando Não sei porquê Ok Vamos seguir Porque eu acho que Olha que táxi parado, velho Sai daí Ô, meu Jesus Tô me atrapalhando Sai, sai, sai O táxi parado no meio da rua, velho Pra que respeitar sinal de trânsito no GTA Não tem porquê Ninguém respeita, velho Eu não vou derrubar mais gente, né? Porque eu não sei se aumenta o nível de procurada aqui Já tá bem difícil Ai, ai, ai Meu Deus, o coração tá Mano, a polícia não sai da minha cola, velho Que nível de estrela é esse? Ô Quase, velho Mano, que nível de procurada é esse, brother? Ai, tá aqui do lado Vira, vira Nossa Bateu, trouxa Ô, desgrama Sai do meu pé, velho Aqui Aqui Nice Shot Nem foi tiro Mas enfim Comemorado Ô, filha da mãe Já estragou minha pintura Só não Ai, ai Ai, nossa, velho Finalmente, galera Galerinha Finalmente Ai, acaba a luz Já pensou? Não, não Não posso falar isso Porque se acabar a luz aqui Mano, eu vou ficar muito triste Eu vou perder o save Mas enfim Acho que isso não vai acontecer, mano Não, não Não precisa marcar Ah, nossa Nossa, cara Eu fui bem aqui, ó No perto Nossa, velho Agora é só Só voltar pra casa E entregar a missão Nossa Cara, senhores Eu passei um sufoco Lascado, brother Oh Filha da mãe, cara Agora sim Nossa, que raiva Vocês não estão ligados Como eu tô nervoso aqui A polícia não pode Ai, ainda bem que só foi uma atriscadinha Cara, se eu batesse no carro ali Eu tava lascada Já pensou? Missão failed Só porque eu encostei na polícia Ai, a polícia fica atrás Ok Onde que eu tô indo, meu Jesus? Eu tô Onde eu tô indo? Sério, velho Vou descer Sai, mano Eu nem sei onde eu tô indo, galera Onde eu tô indo? Tô perdido Nossa, tem muitas bifurcações aqui nessa Nessa estrada Onde eu tô indo, cara? Não dá pra virar agora Vou entrar aqui, ó Vou fazer uma malandragem Eu tenho que cair ali, ó Ali embaixo Aqui é piloto, né, galera? Vocês estão ligados Já dá cinco estrelinhas no Uber Que eu sou piloto Ai, tem como subir aqui? Calma Primeiro vamos ver no mapa Se eu tô certa Segundo o mapa, galerinha Se eu vim por aqui É, mas como é que eu vou subir essa ponte aqui, ó? Vou ter que subir aquela ponte ali de algum jeito Eu até desmarquei aqui Pra cá não é, né? Tá, eu voltei pra pista Agora tá de boa De boa que agora Só seguir Eu acho que eu vou virar aqui Tomando total cuidado Parecendo a tia Helena dirigindo o carro, mas Tranquilo, né? Vamos dirigir devagar Ô, desgramera, mano! Dá seta, idiota! Caramba, que cara besta, mano Não dá seta, velho Tá, vamos vir pra cá É, acho que é aqui, né? Uh, chegamos em casa, eu acho Nossa, velho Eu vou falar Oi, oi Quase Mano, aonde eu tô indo, velho? Na moral, o segundo jogo é só virar aqui Que a gente tá em casa E eu acho que é aqui a mesma entrada Nice Chá Eu ia falar chá, tchau Preciso que eu tô fazendo um live Nossa, viajei agora Nice Chá, velho Tô brisando, galera Bom, galera Caraca, tem duas missões aqui, galera Agora eu não sei, mano Se eu vou nessa Ou se eu vou na outra Então, galera Vou fazer o seguinte Eu não sei se o vídeo ficou curto Se o vídeo ficou curto Independente, né? Essa missão aqui pra mim foi difícil Então, eu só vou fazer ela E vocês vão falar nos comentários aqui pra mim Se eu vou nessa primeira missão Eu não sei se quando eu salvar Se vai sumir uma das duas Provavelmente sim Mas vocês me falam Se essa aqui que eu faço Ou se é aquela outra ali Lembrando que eu não vou fazer missões secundárias Meu objetivo não é Fazer 100% no jogo Até porque eu não tenho Pretensão em platinar o game Então, vocês escolhem aí, cara Digita Aqui é a casa do Ryder, né? Eu acho Então, vocês Falam pra mim Casa do Ryder Ou se não, vocês comentam Casa do... Não sei quem é esse cara aqui Mas, enfim Digita 1 pra casa do Ryder E digita 2 Pra essa missão aqui nessa casa Bom, galera Então é isso Espero que vocês tenham curtido Cara, eu tô curtindo imensamente Trazer essa série aqui Vou ser sincero com vocês Até abandonei a série de Apego ou Teus Inocentes Inocentes E, galera Pra ser bem sincero, mano Eu quero terminar aquela série Só que eu não quero que vocês Parem de acompanhar meu canal Então Eu não sei como é que eu vou fazer Se eu vou só terminar Apego ou Teus Inocentes Quando eu zerar GTA Ou Eu vou postar um dia Um episódio de Apego ou Teus Inocentes Até porque a série Tá parada, mano Mas aí Fala aí nos comentários O que vocês acham melhor, mano É vocês que acompanham Aqui o canal E eu tô muito grato Pelo feedback Dessa série aqui De GTA San Andreas Então é isso, galera Eu vou indo nessa Valeu Falou Aquele abraço E tchau